Ela disse que era minha fã, louca Pra subir na van, doida Pra queimar o gudan Trans até de manhã Ela disse que era minha fã, doida Pra subir na van, doida Pra queimar o gudan Trans até de manhã E hoje eu vou pra Mr. Dan Depois parte pra Dubai Já passei muito sufoco Mas hoje eu não passo mais Hoje eu vou pra Mr. Dan Depois parte pra Dubai Já passei muito sufoco Mas hoje eu não passo Deixa eu iluminando luz Que coro de navio De Jaguar De Porsche e Macan Ano 23 Tá mordida a maçã Do celular que eu lancei Tô cheio de B.A. No meu iPhone Que ela ainda quer me ligar Não dá Não, não Tô no toque do navão Tô na Vila Clara de Golfo e Sapão Calma, bebê Sei que você quer dar Um rolê comigo No final de semana, né? Eu sei que você brisa em mim De Amsterdã Peguei um voo pra Madri Essa bala não é hortelã E corte que se se anima Fica agitadinha Toda sua fadinha Anima hoje Na quebrada que tem baile na Vila Uh, 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 uh